E aí Edmundo, foi uma grande chance ali com o Willian e a devolução não foi legal também para o Dudu, né? Não, mas eu acho que os dois erraram. O Dudu podia ter carregado um pouquinho mais e já tocar. Vamos ver a definição do árbitro uruguaio. Pediu para ver mais uma vez. Ele fica na frente, tem certeza que o torcedor está esticando o pescoço para ver se consegue ver alguma coisa também. Volta a imagem, vai para frente, vai para trás. Vamos ver qual é a decisão do árbitro. Vamos ver. Decisão pelo VAR. Vamos ver para que lado ele corre. Vai dar pênalti! É pênalti para o Palmeiras! Não houve a intenção, não foi gesto deliberado. Ele está numa disputa de bola corpo a corpo. E com o braço esquerdo a bola pega no antebraço dele. O árbitro interpretou como penalidade máxima. Eu não entendi assim como penalidade. Lá vai Rafael. Autorizado. Pode ser agora. Rafael Veiga se posicionou. Partiu, bateu! Gol! Gol! Do Palmeiras! Aos 12 minutos! Rafael Veiga na cobrança de pênalti! Bate firme, bate forte! Bota lá dentro! Tá lá! É do Verdão! Um para o Palmeiras! 0 para o Godoy Cruz! Edmundo! O goleiro Mering acertou o campo. Mas a batida foi tão precisa e forte do meia Rafael Veiga que estufou a rede do Godoy Cruz. Palmeiras abre o placar. Palmeiras não tem nada a ver com isso, se o árbitro marcou. PVC, vamos analisar com frieza aqui. Palmeiras está se classificando. Está vencendo por 1 a 0. Olha o Mering. Vai fazer! Vai fazer! Gol! Gol! Do Palmeiras! Borja! Lançamento de Everton! Partiu no meio de dois, mais um goleiro. Olha o que fez o goleiro Meringue, ele sai e não define, que já estava fora da área, Borja, tá lá, bota lá dentro, pode ser o gol da classificação do Verdão, Palmeiras 2, Godoy Cruzeiro, PVC. É esse futebol, não é da inspiração, mas é do que não dá certo, quando não dá certo e até o último fôlego. Felipe Melo toca para trás, protegeu bem, bola para o Davidson, ali ele faz bem esse papel, e o Johan dominou, amadurecendo o terceiro gol do Palmeiras Dudu, botou lá dentro, tá lá, gol! Gol do Palmeiras! Scarpa! Amadureceu e caiu o gol do Palmeiras de Maduro! Vai para cima o Verdão, Davidson, ele faz bem esse papel, Dudu levantou a cabeça, bola passou, bota lá dentro, Scarpa! 3 para o Palmeiras, 0 para o Godoy Cruzeiro, está classificado o time do Palmeiras, está nas quartas da Libertadores da América, Edmundo! Tudo começa com a roubada de bola do Felipe Melo, aí ele, a bola chega na jogada que o Palmeiras gosta, na bola aérea com o Davidson, o Johan capricha ao acertar o passe, mais capricha ainda tem o Dudu para encontrar o Scarpa dentro da área. O Dudu é aquele jogador que o Filipão mesclava o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o Dudu está em todas, né? Inclusive no sábado, contra o Vasco ele estava presente. Está em todas o Dudu. Aí a chegada do Palmeiras mais uma vez, Dudu! É sua vez, é você Dudu! O que é o Dudu para o Palmeiras? O que é o Dudu para o Palmeiras? É sua vez, Dudu! Faltava o seu! Olha o passe! Ele voltou, se apresentou, na condição legal, ajeitou, bota lá dentro o Dudu! De Diogo Barbosa para Dudu, outro ângulo para você, uma pomba! Palmeiras na frente, 4x0! É goleada! É goleada, gol de Dudu e de Mundo! Os espaços aparecem, o passe sai com precisão. E um gol da redenção, de um daqueles que é titular em todos os jogos.